E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Não é bem em conselhos lúdicos, que era um formato que eu fazia antigamente E que eu não desisti não, em breve teremos mais conselhos lúdicos Mas nas últimas duas semanas eu fiz duas caixinhas no Instagram Uma perguntando sobre qual o melhor dia da semana pra você jogar, o que você vê como o melhor dia pra jogar E na outra semana eu falei sobre emprestar jogos Emprestar, trocar, por aí vai E deu bastante assunto, e algumas coisas eu coloquei no Instagram Só que o Instagram mantém por alguns dias, depois não entrega mais Decidi fazer um vídeo pra deixar isso aqui registrado e guardar no YouTube E a qualquer momento a rapaziada vem aqui pra ver o que eu penso nesse momento Que o vídeo tá sendo postado com relação a esses dois assuntos E eu queria lembrar vocês que essa é a última semana do mês de aniversário do Aftermath Todo mundo que virar apoiador em qualquer plataforma do canal Vai tá participando do sorteio de um Pink Blinders Boladão com insert, com sleeve, com tudo bonitinho da Bucaneiros E se a gente bater as metas lá na Twitch Que eu faço live na Twitch direto, se você não conhece vai lá assistir a gente A gente joga jogo de tabuleiro, joga várias coisas lá Tá sempre numa resenha no bate-papo Se a gente bater as metas que tem lá, eu vou colocar mais jogo pra sortear ainda Mas tem que bater as metas Então vai lá na Twitch, segue o Aftermath lá Ajuda a bater as metas pra ter mais sorteio E todo mundo vai participar em condições de igualdade Mas além disso, a gente tem nossos planos de apoio mensal Via Pix, que é o Live Pix, você vai lá Faz um Pix pro Aftermath Eu não recebo nenhuma informação, nenhum dado seu Tudo funciona perfeitamente E você já entra na lista de apoiadores mensais do canal Que participam do sorteio que rola todo mês pra quem apoia Inclusive a galera do PicPay Que já apoia o canal há mó tempão Você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG E escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente Lembrando que dependendo do seu nível de apoio Você recebe mais números pra participar do sorteio mensal dos apoiadores Que esse mês já tem mochila nova, as bolsas novas da turnos Pra quem apoia E também tem o grupo do WhatsApp Você fortaleceu, pá! Já te jogo no grupo do WhatsApp do canal E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online maneiríssima Que está inaugurando um espaço físico em Porto Alegre No Instagram do Aftermath Eu já dei mais informações E breve vou colocar mais informações aqui pra você também Então se você é de Porto Alegre E região ali, ó Grande região de Porto Alegre Já tem um local físico pra você poder jogar Que a Tavula Games inaugurou Então além de loja online, agora é física também A Márcia vai embrulhar o seu jogo com todo o carinho do mundo E despachar pra qualquer lugar do Brasil A Turnos, que tá com uma coleção nova de bolsas irada Que inclusive eu sorteio uma mensalmente pra quem é apoiador do canal E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir E deixa o seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Dá aquele joinha da confiança E vamos conversar sobre o melhor dia da semana pra jogar E sobre emprestar jogos Com essa pseudo volta à normalidade A gente diminuiu os casos de infecção, de contaminação, de mortes também A gente voltou a se encontrar em eventos Eventos semanais, mensais Aquela jogatina que você tinha com os amigos e tal Aí me surgiu perguntar como é que era esse cenário agora Porque eu já tinha essa resposta lá atrás Eu tinha feito uma pergunta dessa, uma enquete dessa no Instagram Há muito tempo atrás E tinha um cenário desenhado E eu queria saber como é que ficou esse desenho agora Ainda mais com essa galera nova que entrou no hobby nos últimos dois anos Que quando começou a jogar jogo de tabuleiro Não tinha como ir pra evento, não tinha como ir pra loja Aprendeu jogando em casa com algum parceiro ou parceira Ou jogando online Então eu queria fazer esse recorte De como ficou essa volta ao normal Das pessoas poderem se encontrar E saber se era um pensamento muito parecido com o que tinha antes Pra começar, como é que era antes? A gente tinha um cenário de pessoas que entendiam muito o jogo de tabuleiro Aquela galera que eu chamo de tarja preta, mas radical Então a gente tinha um cenário que era Ah, eu encontro semanalmente com um grupo de amigos E geralmente a gente já tem um jogo marcado E já sabe quanto tempo vai levar pra aquele jogo Era uma parada... Eu não gosto de falar profissional porque parece que agora é amador Mas era uma coisa mais assim Organizada, o pessoal pensando no produto que ia jogar Não era tão aleatório Você tinha um pessoal de final de semana Que às vezes precisava ter... Jogar jogos mais pesados E esses jogos mais pesados que consumiam 4 horas 5 horas ou até 8 horas Como tá Light Imperium Precisava de um final de semana pra poder ser jogado Não tinha como ser jogado durante a semana À noite Porque ia acabar de madrugada E no dia seguinte as pessoas trabalham Têm compromissos E ia ficar meio complicado isso Então a gente tinha esse recorte Antes da pandemia De uma organização de quem joga A própria Fiel Que eu jogo toda semana A gente sempre tinha o dia fixo A gente escolhe os jogos antes Hoje esse é o mesmo cenário nosso A gente escolhe o jogo A gente tem o dia fixo da semana Revesa a escolha do jogo da semana Entre os participantes da Fiel A gente pede a nossa pizzazinha Come Inclusive eu tenho que pagar aí pro Guilherme Porque o Guilherme pagou semana passada Eu tinha que pagar ele Tenho que transferir o dinheiro pra ele Senão eu não vou dar balão nele Mas enfim A gente tinha essa organização É porque Quando eu falo organização Parece meio pedante Mas esse organismo Essa organização que eu tinha na Fiel Era bem comum em outros grupos Pessoas que já tinham grupos fixos Que iam acontecendo E o que eu percebi fazendo essa leitura No Instagram É que com o aumento da galera Obviamente esses grupos diminuíram E aumentaram o grupo dos casuais Que jogam jogos mais party game Mais family game Jogos mais dinâmicos Vai jogar dois a três jogos por noite e tal Mas também Continua tendo esse recorte Eu vi muita gente falando Que ah não Jogo final de semana Pra ter o tempo mais livre Pra não ter hora pra ir embora Porque durante a semana vai ter isso Começa da meia noite Uma hora da manhã Cara Quem trabalha no dia seguinte A gente tem que meter o pé Porque senão vai estar destruído No dia seguinte Então as pessoas Que gostam dos jogos mais pesados Elas tenderam a responder Pelo final de semana Começou a surgir os casais Aquela galera que começou a jogar Junto na pandemia Porque tava presa dentro de casa Precisava ter outro tipo de entretenimento Que não era só ver TV E etc Começou a jogar E alguns deles casados E a resposta que eu mais ouvi de casais É a hora que der Que é muito comum Pra quem tem criança em casa Criança dormiu Geral sentou Sentou Monta aí Faz o setup E vamos jogar Jogos de dois players Bombando A lista de top 10 Jogos pra dois jogadores Do Aftermath Durante a pandemia Ficou sempre entre os 10 vídeos Mais vistos do mês Todo mundo assistindo Todo mundo querendo conhecer Jogos pra duas pessoas Acredito que se eu tivesse Uma lista de jogos solos Essa lista também bombaria Mas eu não tenho Uma lista de jogos solos Mas enfim A gente pega esse recorte então Desse entendimento De uma galera mais nova Mais family Mais party game Jogos menos pesados Jogos não tão experts assim E que dá um jeito De jogar quando sobra Até porque Eles não tinham um ritual Anteriormente De jogar constantemente Antes da pandemia Eles nem sabiam Que era jogo de tabuleiro Eles entraram agora Jogaram durante a pandemia Em vez desse cenário De poder voltar A uma vida normal Como é que você encaixa Naquele Ah, toda sexta-feira Eu saio com meus amigos Pra tomar um chope Todo sábado Eu, porra Visito um amigo meu Visito uma tia minha No domingo eu almoço Na minha família Como é que encaixa Como é que encaixa Esse novo ritual Teve que se reunir Num sábado Pra jogar um toalete Pra jogar um toalete Se preocupar um toalete Se preocupando mais Aqueles jogos mais dinâmicos Que eles já conhecem Que eles já conhecem a regra Vão encaixar dentro da grade De horário deles Ou durante a semana Ou no final de semana Sentar e jogar Eu queria dizer o seguinte Muito bem-vindo a todos vocês A todos vocês Que chegaram agora Nesse momento pandêmico Que conheceram Jogos de tabuleiro Vocês são muito bem-vindos Se alguém meteu Tucau aí Ih, esse pessoal vai estragar Porque as lojas agora Vão ter mais gente Family Game Porque tem os alecrim dourado Se você é novo Você não deve conhecer esse termo Que eu chamo de alecrim dourado É aquele cara Que não quer ver o hobby crescer Que não quer ver o hobby expandir Então se tiver gente Com esse papo torto Ignora Manda mensagem pra mim Dizendo quem é Pra eu botar aqui na lista De alecrim dourado Pra mandar um premiozinho pra ele Beleza? Agora sobre o lance De emprestar jogos É... Antigamente Antigamente Numa pré-pandemia Tinha muito um lance Chamado Math Trade Onde as pessoas botavam Jogos que não queriam mais Pra trocar por outros jogos Mas não rolava Esse Ah, empresta um jogo Ou Pega um jogo Vamos trocar um jogo aqui E tal Isso não é que era raro Mas a gente tinha Poucos jogos no mercado Se você Se você é novo Nessa parada Há 10 anos atrás A gente não tinha Metade das editoras Que a gente tem hoje Há 10 anos atrás Em 2012 A gente tinha Galápagos Conclave Devir E se demora E mais duas editoras Hoje nós temos Uma enxurrada de opções A gente tem jogo Pra cacete Há 10 anos atrás Se você entrasse Numa loja De coisas nerds Porque não tinha loja Focada em board game Se você entra Numa loja de coisas nerds Board game Iia ter umas caixinhas No canto assim Não é ter uma loja Constante Variadas e tal Então a gente tinha Menos produto Disponível no mercado Tudo tendo Que se comprar lá fora Era muito difícil Você conseguir um jogo Você tinha que comprar Na gringa Esperar quase um mês Pra chegar Todo o trâmite De importação De pagamento de taxa O valor Às vezes triplicava De preço E por aí vai Então Tinha um sentimento De posse maior E eu Pelo menos o Fabrício Eu posso falar por mim Era uma questão De tipo assim Como é que eu consigo O outro Se isso aqui rasgar Se isso aqui Cair uma água em cima Esse era o pensamento Que eu tinha Com as miniaturas De Warhammer Eu ficava desesperado Porque Se quebrar Eu colo Eu vou pegar Uma super bond E era ali Mas tinha pedaços De peças Que se quebrasse O super bond E não ia segurar Eu teria que comprar Uma outra peça Pra pôr no lugar E isso era uma parada Que ficava na minha cabeça Direto Então Num momento Pré-pandêmico Onde as editoras Começaram a surgir Obviamente Em 2019 A gente já tinha Um cenário bem grande De editoras Mas como eu falei A grande parte Das maioria A grande maioria Das pessoas Que estavam lá Em 2019 Que tinham essa ideia De jogos mais pesados Com o dia certo Pra poder jogar Elas fazem parte Dessas compras gringas Dessa dificuldade De conseguir jogo Que tinha lá atrás As coisas só foram Começar a ficar boas Gente Em 2017 E 2018 Em 2016 Tinha algumas editoras Surgindo Paper Games Sacou? Surgindo em 2016 Editores que começaram A aparecer Pra poder Aumentar O nosso catálogo Nosso portfólio De jogos em português Mas até 2016 E 2017 Era um desespero Ou tu comprava Na gringa Ou tu não ia ter o jogo Não tinha esse papo De lançamento gringo Junto não Lançava nos Estados Unidos Lançava no Brasil Lançava em todo lugar Não Lançava lá E ia chegar daqui A 3, 4 meses Pra gente Mas enfim A gente tinha essa galera Com pensamento Mais de posse De entendimento Que não era tão simples Assim Eu emprestar um jogo Pra alguém Você ficava Um pouco mais apegado A isso Até porque As pessoas Não tinham tempo Pra jogar Que não fossem Com elas mesmas Com elas mesmas Você não tinha assim Ah Eu vou emprestar Esse jogo Porque Entre hoje E a próxima vez Que a gente fosse Encontrar pra jogar Você vai jogar Mais 3, 4 vezes Isso não rolava antes Tinha gente Que só jogava Um dia da semana Como tem até hoje Tem gente que só joga Um determinado evento Só vai poder jogar De novo Num outro evento Então essa cultura De emprestar Não funcionava muito bem Porque dificilmente A pessoa ia jogar Com outro grupo Você não tinha Muitas pessoas Pra jogar O que muda hoje Hoje A gente Com essa expansão Absurda De consumidores E de pessoas Jogando jogos De tabuleiro A gente acaba Tendo muita gente Jogando Jogando em casa Jogando com vários Núcleos de amigos O cara faz um amigo Aqui Faz um amigo do evento Tem um amigo De infância Que quer jogar também Mas só joga Family Game E Party Game Então você joga Com eles ali e tal Você passa a ter vários núcleos E você acaba emprestando o jogo E por aí vai E eu fiz esse recorte Vou fazer Vou abrir a caixinha Vou perguntar A minoria foi Não empresto E tipo assim Não empresto É meu É caro Não vai ter cuidado E tal Eu compreendo O lance do é caro Mas eu parto do princípio Que quando eu empresto Alguma coisa pra alguém Aquela pessoa tem ciência De que ela vai ter que me pagar Se ela estragar Essa é a minha ciência Tem até um lance Que eu conto Isso bem pré-pandemia Todo mundo sabe Que o Terraform O Terra Mística E o Projeto Gaia São meus top 1 Então eu tenho Terra Mística Em inglês O que tá na estante aqui É todo em inglês Eu comprei o nacional Eu montei uma mesa pra jogar A mesa tava apertada E um grande amigo meu Botou um copo de Coca-Cola No meio da mesa Tipo assim Nem pensou duas vezes Tava lá Os tabuleiros Botou o copo No meio da mesa Aí eu falei Porra, tu tá de sacanagem Aí ele Não pode molhar o jogo Tu não fala Que não tem problema beber Realmente Pra mim não tem problema nenhum Eu até Não consigo jogar Sem estar bebendo alguma coisa Ou mordiscando Comendo alguma coisa Óbvio que eu não vou pegar Um x-tudo Um x-bacon E comer em cima do tabuleiro Mais um amendoizinho Uma Pringles Tomando uma Coca-Cola Pra mim vai suave ali Eu vou a noite inteira Nessa vibe aí Só que é o seguinte Eu virei pra ele Falei Porra, brother Não dá, né? Aí ele Mas tu não é desprendido? Não sei o que Eu falei Não, a questão não é de ser desprendido A questão é Se esse teu copo de Coca-Cola Vira em cima do tabuleiro Acabou a jogatina hoje Acabou A gente não vai continuar jogando Terra Mística Se esse copo virar em cima Porque eu sei Que se você estragar Você vai me dar outra copa Você vai comprar o Terra Forma O outro Terra Mística E vai me... Tô cismei com Terra Forma, né? Mas você vai me dar outra Terra Mística E vai tá tudo bem Eu só não quero que estrague a noite Porque eu quero jogar o Terra Mística Até o final Aí ele foi Botou na cadeirinha do lado Recomendo isso Todo mundo tem um apoiozinho do lado, né? Se a mesa tiver muito cheia Com muita informação Um apoiozinho do lado Bota ali o copo do lado O refrigerante, a cerveja A latinha do lado ali E vai embora, tá? Mas aí Hoje Com esse crescimento, né? A maioria Essa galera aqui Não empresta de jeito algum Você tem ali No meio A galera que empresta E não tá nem aí Empresta o mesmo Troco Eu tenho visto muita gente trocando Ah, eu te dou três jogos Você me dá três jogos Esses jogos passam um tempo Na tua casa Esses outros jogos passam Os seus jogos passam um tempo Na minha casa Vejo muita gente fazendo isso O pessoal do Jogos em Dois Lá no Instagram Faz isso direto Chega a ficar quase um mês Com o jogo dos outros Trocados, né? Eu acho isso bacana Porque você vai estar Pegando um jogo seu Que vai ficar parado Numa estante Trocando por outro Que você vai botar na mesa ali Pra poder experimentar Né? Mas a A grande maioria Nesse Nesse recorte Né? É a galera Que empresta Que troca Mas depende da pessoa Ela tem que conhecer a pessoa E eu faço parte desse grupo aí Eu não me vejo assim No Adeus dará Vambora aí Troca aí Empresta aí Eu penso Que pra eu ter essa tranquilidade De emprestar e trocar Tem que ser uma pessoa próxima a mim Ali naquela primeira Ou segunda esfera De proximidade lúdica Assim dizendo Né? Uma pessoa que eu já tenha Dividido bastante meses Uma pessoa que eu vejo Constantemente Que eu saiba Como que ela se relacionava Com jogos de tabuleiro Isso foi algo Que foi muito dito Pela galera Que não empresta De jeito nenhum Ah Tem muita gente Que eu conheço Que vê jogo de tabuleiro Como se fosse coisa de criança Então não tem problema Quebrar Na moral Uma pessoa que acha Que jogo de tabuleiro É coisa de criança Que pode quebrar Não faz o menor sentido Ela ter um jogo emprestado Você não tem que emprestar Jogo pra essa pessoa Essa pessoa não gosta De jogo de tabuleiro Ela tá te pedindo De sacalagem Por algum motivo Então isso é um tipo De argumento Que pra mim Nem tem que discutir Eu já ignoro direto Porque a pessoa não faz A pessoa não tem ideia Do que é um jogo de tabuleiro Quando ela chega E mete o papo De que Ah É coisa de criança Pode quebrar Me empresta aí Não Quem vai te pedir Um jogo emprestado Quem vai querer Trocar jogos de tabuleiro Com você São pessoas Que tem ciência De quanto aquilo custa De quanto é difícil Ou não Conseguir aquele jogo Eu não tenho problema nenhum Várias caixinhas aqui Que você encontra Em várias lojas de tabuleiro Se eu emprestar Alguém Estragar Não tem problema nenhum É 70 prata Eu vou lá E compro outra Eu posso fazer isso A pessoa pode chegar Comprar Me dá de presente também E não tem problema nenhum Só que eu não vejo Esse tipo de estresse Mas tem jogos que não Aí muita gente virou E falava Ah você tá falando Daí tá defendendo Teve um cara que virou E falou assim Ah você tá defendendo Trocar Mas o meu pai Emprestar Meu pai emprestou Um carro pro cara O carro foi roubado E o cara ficou Por isso mesmo Pô se você quer Comparar carro Com jogo de tabuleiro Primeiro porque Carro tem seguro Se o cara não quis Pagar a franquia Do seguro Pra resolver o problema Seu pai emprestou Um carro Pra um pela saco Pra um babaca Pra uma pessoa Que não merecia Então a gente volta lá No primeiro critério Você não vai emprestar Trocar jogo Com pessoa que você não tem Um mínimo de afinidade Um mínimo de confiança Sacou? Se a pessoa agiu de má fé Aí não é a questão De trocar Ou emprestar Se é uma pessoa Que você confia E a pessoa agiu de má fé Aquela pessoa É uma pessoa ruim Independente De estar trocando Ou não contigo Em uma outra situação Que fosse pagar uma conta Fazer o que for Essa pessoa podia chegar E te dar uma perrada também Isso aconteceu Na troca Porque foi uma situação Mas essa pessoa Já não vale nada mesmo Independente do que você estiver fazendo Então O que eu penso É Que nesse momento Existe um desprendimento Maior da galera Pela Pela fácil acessibilidade A jogos Você consegue Os jogos De uma maneira De uma maneira muito mais simples E tranquila Eu mesmo Eu entro numa loja Vejo uma loja Com uma porrada de jogo E tal Aquilo me dá uma sensação Boa pra cacete Porque eu sou de uma geração Que eu tinha que torcer Pra entrar aqui Pra ter o jogo E tal Hoje você chega Dificilmente você não consegue Achar o jogo que você quer Na loja que você entrou Então é uma outra forma De pensar É uma outra forma De se relacionar Com o produto Então eu entendo Esse boom Do vamos trocar Até porque Os jogos ficaram mais caros E trocando Ou emprestando As pessoas Têm acesso A mais jogos diferentes As pessoas conseguem Ter Conhecer novos jogos Sem precisar Gastar tanto dinheiro assim Então isso faz Um pouco mais de sentido Mas me preocupa muito A relação De algumas pessoas Com seus jogos de tabuleiro Como se fosse Uma joia preciosa Mas não gente É só papelão Às vezes você não vai emprestar O seu jogo Vai deixar ele no armário E a traça vai lá E passar o cerol O morfo vai lá Passa o cerol Sacou? A umidade vai lá Vai sacanear o seu jogo Você perdeu Sua pedra preciosa Deixou de ser um cara maneiro De emprestar pros amigos E tal não sei o que E perdeu o jogo Perdeu tudo Então Eu queria deixar aqui Um momento de reflexão Pra galera De como você Se relaciona Com seu jogo de tabuleiro Às vezes parece que as pessoas Estão vivendo Um relacionamento abusivo Com seu jogo de tabuleiro Vivendo em função dele De como proteger De como tratar De como ele vai ficar E tal E é um relacionamento Que não está te fazendo bem Porque às vezes A resposta da galera Nessa caixinha Que eu abri Era uma resposta Meio de raiva E de puta comigo Tá maluco Tá maluco Que eu vou emprestar Meu jogo O cara não vai ter O cara não vai ter o mesmo Cuidado do que eu Ele nem está Falando pra pensar Que ele vai emprestar Um produto pra alguém E essa pessoa Que está pedindo Emprestado Ou que quer um jogo Sabe como ele se relaciona Com jogos Por exemplo Eu tenho um sobrinho Que o pai Cuida numa bolha Tu acha que eu pego Esse moleque Taco pro alto Jogo no sofá Os caralhos Claro que não Claro que não Eu tenho um relacionamento Com esse tipo de sobrinho De tipo Opa, tudo bom? E aí? Oi tio, beleza? Abraço, não sei o que Agora Os sobrinhos Que os pais já tem Uma liberdade maior Já deixa o filho mais solto A filha mais solta O cara não sei o que Esse que eu vou Porra, vou fazer cosquinha Vou tacar pro alto Vou jogar no sofá Vou morder a barriga Vou zoar Vou tocar os aralhos Então é a forma Como você sabe Que a pessoa se relaciona Com as coisas Entendeu? Então eu penso Que Eu queria Na verdade não é o que eu penso Eu queria pedir Pra essa galera Toma cuidado No nível de relacionamento Que você tá tendo Com o seu jogo de tabuleiro Entenda que ele é um commodity Ele é um produto Que você vai chegar ali E vai usar Vai gastar Ele não é mercado futuro O jogo de tabuleiro Não é investimento Não é um terreno Que você comprou Vai ficar só capinando E daqui a um tempo Vai vender ele mais caro Já teve o jogo de tabuleiro Que é sim Mas a grande maioria Não é Se você não consumir Vai passar o tempo Ele vai ficar ali Ele não vai se pagar O preço que você gastou Pra ter ele Não vai ser pago Pelo consumo Eu gosto de comprar o jogo de tabuleiro Jornalinho da confiança Compartilha aí No whatsapp Por tudo que você possa fazer Pra ajudar na divulgação do vídeo Lembrando mais uma vez É a última semana Pra você virar apoiador do Aftermath E participar dos sorteios Do mês de aniversário do canal Beijo Forte abraço Se tiver meio gripadinho Meio zoado Bota uma máscara Pra sair de casa Pra fortalecer aí na contenção Até mais